África Novo Pará 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 CAMANGIE ASSALAMOALEKOUM MALETI myself łosso que se apressa Minhas amigas da Côte d'Ivoire, ele não é tão tarde Minhas amigas do Mati, ele não é tão tarde Minhas amigas do Niger, ele não é tão tarde Minhas amigas do Burkina, ele não é tão tarde Petit a petit, faze-lo frissonné Petit a petit, faze-lo frissonné Doni, doni, doni Poloni da Njala Doni, doni, doni Poloni da Njala Molo, molo Poloni da Njala Bili, fú, bili, fú Poloni da Njala Bili, fú, bili, fú Bili, fú, bili, fú Bili, fú, bili, fú Bili, fú, bili채 Fíce gemeu auto steak Fú, bili, fú, bim, 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 bim,Insain käyttete Jolimonia, Amelê Osijekwe, Yegnei Niamu Diagnyi Faut pas se décourager, Il n'est jamais trop tard Gamelê Atikwato, Atikwato Lafakban, Kogo Viumingapo Pleu, pleu Pleu, pleu Pleu, pleu Pleu, pleu Pleu, pleu 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 Alala, como não, como não é como não Sena, sena, lila mana rogo Bilifu, bilifu Eh, lila mana rogo Bilifu, bilifu Doni, doni Lila mana rogo Sena, sena, lila mana rogo Bilifu, bilifu, bilifu Lila mana rogo O pudo anulanyo, o kawapelo O pudo anulanyo, o africondo Nunca es tarde, mi amor Nunca es tarde, mi amor Poco a poco llegarás Poco a poco llegarás Hacia canzón de estar Petit a petit No as ofensou em mim Petit a petit No as ofensou em mim Música 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 Obrigado.